Mas, Glorinha, tu fica aqui, viu? Sabe por quê? Você não pode ir embora. Te adoro. Te amo, mulher. Se você... Você me ama também? Amo muito. Ave Maria. Calma, mulher. Calma, senão meu coração não aguenta. Você não pode ir embora sem ser homenageada. Você também é soberana demais aqui no Portal do Sucesso. Vamos entregar a homenagem da Glorinha aqui no programa Portal do Sucesso. Por favor, entrega pra ela a homenagem. Ela é merecedora. A quem você dedica a homenagem, Glorinha? Sara, eu ofereço pra todos os radialistas, em especial, Joel Ribeiro, Ed Moreno, Ivon Dias e João Gonçalves. Que são pessoas assim que estão sempre comigo, me apoiando, me dando aquela força mesmo. Pra você, pra toda a equipe, pra Irma, pra Raimundo, pra Paulinho, pra Deque e pra Milano. Gente, ela lembra de todo mundo. Ela não esquece ninguém, viu? Obrigado, meu amor. Todos com carinho, né? E pra você, em especial, né? Que é seu aniversário. Obrigada por tudo. Obrigada pelo carinho e pela confiança sempre. E quero te falar que tu é meu presente aqui, tá bom? Tu também é o meu presente. Ah, que coisa linda. Obrigado, meu amor. Vai com Deus.